Música Ok, essa questão de usos e costumes tem reflexos, obviamente, na nossa ética e no nosso moral cristão. Então, é uma pergunta importante. Em nenhum lugar a Bíblia proíbe o uso de álcool, inclusive há momentos em que o álcool é receitado. Paulo receita álcool para seu discípulo Timóteo por causa de problemas que ele tinha com nervosismo, com estômago. Mas vamos falar da realidade dos nossos dias. Os nossos dias vivem uma... nós vivemos numa época de hedonismo absoluto. Tudo é para prazer, tudo é sensação, tudo é para mim, para o que me interessa, não interessa mais ninguém. E a verdade é que mesmo os que exercicam liberdade cristã devem pensar duas vezes sobre isso. Devem pensar por quê. Primeiro, para si mesmo, a possibilidade de abuso é sempre presente. Se você for uma pessoa altamente disciplinada, uma pessoa que entende o uso de álcool como algo muito, muito restrito, como um alimento, ótimo pra você. Ótimo pra você. Mas a verdade é que 90%, 99% das pessoas se excedem, vão além. E isso é proibido pelas escrituras sagradas. É melhor abster? 99% deveriam se abster de álcool, creio eu. Tem a questão de criação de filhos. Vivem numa sociedade permissiva, absolutamente permissiva. Não vivemos numa cultura de autodisciplina, de boa educação, de consciência coletiva. Então, se você está criando filhos, também creio que você deve se abster. Se você está numa reunião social onde há pessoas cristãs e não cristãs, você deve sempre levar em conta o irmão que é abstemio e deve se abster. Essas regras não devem representar um grande sacrifício. Se não beber álcool pra você representa um grande sacrifício, então você tem um problema. Você tem um problema muito sério. Não, porque eu tenho liberdade. Muitos defendem isso com unhas e dentes, como se estivesse tirando deles um direito dado por Deus, que imagina se eu vou deixar de beber um vinho, beber um chope. Vem cá. Dadas todas as influências da nossa cultura atual, não é melhor, como um cristão temente a Deus, você ter um pouquinho mais de autodisciplina, porque isso não deve representar um grande sacrifício. Tirar isso da sua vida e deixa eu explicar, eu não estou defendendo a abstenção de álcool como o padrão moral mais alto, certo. Eu estou dizendo, entenda o perigo que isso representa pra sua vida. Se você for um moderado, então isso deve ser algo levado com muito temor a Deus. Agora, dizer que aquele que tomou um vinho para o seu coração, por causa dos antioxidantes, essas coisas todas, que essa pessoa está empregada também é um exagero do outro lado. Não é bem assim, mas nós devemos ter uma noção de que o que mais importa, não sermos embriagados por vinho, mas sermos cheios do Espírito Santo, para que possamos realmente agradar e glorificar a Deus com a nossa vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto